O módulo de controladoria na release 12.1.2.209 da linha DataSul recebeu novas melhorias. Confira a seguir as principais liberações. Novo inventário do ativo fixo. Implantação de contratos em andamento para o IFRS 16 CPC06. Novo inventário do ativo fixo. A nova rotina de inventário do ativo fixo tem como objetivo otimizar o processo de conferência de bens do ativo fixo, proporcionando uma jornada mais eficiente e segura para a abertura, inclusão, conciliação e fechamento de inventários de bens. Possibilita realizar funções como a geração da listagem dos bens do sistema para serem inventariados, a importação de planilha com os ativos conferidos, análise das diferenças na conciliação e a integração com a rotina de movimentação do ativo fixo para baixas e transferências. Para mais informações sobre o inventário do ativo fixo, consulte o tutorial disponível. Implantação de contratos em andamento para o IFRS 16 CPC06. Agora será possível realizar a implantação de contratos de leasing que já estejam em andamento, contabilizando as amortizações anteriores ao cadastro. No programa de implantação de bens patrimoniais já imobilizados, para criar os registros de cálculo e as apropriações da implantação do bem, o programa irá marcar automaticamente como apropriadas as parcelas do contrato de leasing, com data inferior ao campo data fim de cálculo. Quando o parâmetro da tela contabiliza valores, estiver assinalado. Serão gerados novos lançamentos para estornar esses valores da contabilização, com base nas parcelas marcadas como apropriadas pela implantação de bens já imobilizados. Para mais informações sobre a implantação de contratos em andamento, consulte o tutorial disponível. Agora que você já conhece as novidades, baixe a sua atualização no nosso portal de clientes. E para maiores informações, consulte a documentação técnica dos produtos ou dos vídeos How-To. Obrigada por sua atenção e até a próxima!